Hoje eu vou apresentar essa casa para vocês aqui na Cidade Maravilha, no oeste de Santa Catarina, com uma área de festas bonita, piscina, suíte mais dois quartos, uma casa térrea, pronta para morar. Você vai trazer as suas coisas e vir viver em paz aqui no oeste de Santa Catarina. Se você ficou interessado, entre em contato pelos telefones que estão aqui na descrição do vídeo, assim como mais informações está aqui no descritivo com o valor. Eu sou o Luciano Corretor e apresentador aqui do canal do YouTube do Campo Imobiliário. Pessoal, vamos conhecer essa casa então aqui no Centro de Maravilha. Uma casa térrea, muito bonita, com suíte mais dois quartos, tem um belo jardim aqui na frente, é uma casa no centro da cidade, dá uma olhada. Tem piscina, uma casa bem localizada, ideal para você que já quer um lugar pronto, inclusive vai ficar toda a mobília sob medida, a mobília fixa, vai ficar na casa. Então está pronta para morar. Na garagem, pessoal, área coberta vai ficar aí pelo menos dois carros, vai conseguir ficar na garagem. Na área descoberta, na frente tem mais uma vaga, então três vagas aí, bem tranquilo. O hall de entrada aqui, já com esse paisagismo, que é muito bonito, esse verde, parede tudo trabalhado em pedra. Esse forro dessa varanda e da garagem aqui é tudo em madeira. A área gourmet atrás também, com a piscina, é um forro amadeirado, bonito. A casa, o restante, ela é em laje, tá? Vamos entrar aqui, sejam bem-vindos. Na parte integrada de sala, cozinha, já a piscina nos fundos. Ambiente muito bonito, pessoal, uma casa bem organizada, bonita. Mais ou menos aí uns 160 metros de área construída, o terreno tem mais de 370 metros. Aqui é tudo gesso rebaixado, então todos os móveis sob medida. Fica como painel, a bancada ali de centro, a pia sob medida, os quartos. Aqui também tem um espaço, que é uma espécie de hall de entrada. Fica também todo esse sob medida aqui. Iluminação, tá? Excelente, pessoal. Quarto suíte. É esse aqui, sejam bem-vindos. Também tá praticamente novo. Tudo porcelanato no chão, nas paredes, bancada em mármore, travertinho. Tudo novo, espelho, gente, tá muito bonito. O quarto é um tamanho excelente, tá? Um tamanho grande. Painel aqui de TV com armários, ar-condicionado. No quarto também tem toda a parte de cabeceira, o aéreo, fica no negócio. O gesso rebaixado também, iluminação. Um quarto bem aconchegante. O piso da casa é laminado. Aquele de alto tráfego, né? Um piso muito bom. Não risca. Então, acabamento da casa, a parte interna da casa é muito bonita, tá, pessoal? Sala de TV, já anexa com a cozinha, que também tem toda essa parte sob medida. Essa bancada vai ficar. Ali tem uma cozinha também. Então, são a pia ali e os mármores restantes de geladeira fica desse outro lado, ó. Como forno, micro-ondas e tal. Então, uma cozinha bem ajeitada. Um jardinzinho aqui do inverno. Já tem que ter uma bancadinha aqui. Se você quiser fazer uma leitura, ó. Aqui é o lugar pra você ficar em paz e ler seu livro. Muito importante isso, né, gente? Olha, mais um quarto aqui. Vamos ver como é que é. Aqui não tem imóvel sob medida, então é só o quarto mesmo, com armário, com cama de casal, a distribuição do espaço. Você pode ver. Gesso rebaixado também é todo em laje. E mais um quarto que fica desse lado, juntamente com o banheiro social. Olha só. O banheiro também é novo, bem bonito. Pastilhas lá no fundo do banheiro, cerâmica na parede, chão, a bancada também é nova. Muito bom gosto. Bonito essa casa, gente. No centro aqui do Maravilha. Se você quer agendar uma visita, é só entrar em contato. Aqui também é o outro quarto, grande, bem espaçoso. Olha só, gente. Tem espaço pra caramba. Armários. Aqui não tem nada sob medida. Só desse outro lado aqui vai ficar. Aí a gente tá passando no espelho. Esse aqui sob medida vai ficar. Então, tamanho muito bom de quarto. A gente vai conhecer a área gourmet da casa, piscina. Esses ambientes aqui eu acho muito bonito. Esse estilo amadeirado aí com o concreto, né? Com o gesso rebaixado. Fiquei excelente. A distribuição da casa é ótima. Olha só. Piscina tá ali, gente. Da cozinha você já tem acesso à piscina, que é grande. Piscina aquecida. Esse já é uma sala de estar que dá acesso pra área de festas, vamos dizer assim, né? Olha só. Muito bonito. Aqui tem mais esse painel de televisão que fica. Essa sala de estar ali já tem uma sala de jantar, no caso, com churrasqueira lá da área gourmet. Muito caprichado. Decoração aqui, iluminação. Esse estilo amadeirado aqui já de frente pra piscina. Tudo em calçado ao redor, o teu deck de madeira. Tem umas palmeiras ali que é muito bonito. Esse forro aqui, gente, pra área gourmet eu acho bonito. Se você gosta de um forrinho assim como esse, deixe seu comentário. Se você prefere já que seja tudo de alvenaria também, comente. Churrasqueira, com pia, bancada e maimor. Churrasqueira tudo com revestimento de pedrinhas. Bonito. Bem conservado, bem cuidado. Olha só, gente. Show de bola. Iluminação já tá pronta. E fica anexo à piscina. Olha só. Tudo em vidro. Tem uma porta aqui pra nós sair. Vamos lá. Então, você pode tomar seu banho aí. E a sua carne tá assando aqui na churrasqueira. Uma meia tela aí pra cada lado. Fica bom demais, né, gente? Olha só, que bonito. Hoje o dia tá lindíssimo. Um céu azul. Olha só. Isso aqui é uma folhagem, pessoal. É natural, muro. É natural essa folhagem. Olha só. A piscina é grande, pessoal, com aquecimento solar. A cobertura da casa é tudo em telha. Especial de primeira. Olha só, eu vou dar a volta aqui, o chuveiro. Depois da piscina, as cadeiras, pra tomar um banho de sol. Olha só como é que é a distribuição da parte dos fundos da casa. Se você tem interesse, nossos contatos estão aqui na descrição. Agendar uma visita, mais informações. A gente tá à disposição. Vamos ver como é que é essa parte. Ó, tem mais uma porta aqui, uma lá, outra aqui. Cozinha, você entra naquela porta. Os três quartos. Sala de TV. Sala de jantar. E esse integrado aqui, que é bem grande, gente. Olha só. Tem uma sala lá de TV, tem a de jantar aqui. E esse ambiente aqui, do churrasco. Canto do churrasco, olha aí. O valor tá na descrição aqui do vídeo também. Assim como o nosso telefone. Ó, área de serviço. É grande também, tudo em cerâmica, nas paredes, no piso. E se não me engano aqui, nessa porta, é um lavabo, gente. Aqui pra área de festa. É realmente um lavabo, ó. Não é muito grande, mas atende bem aí a necessidade de piscina, do salão de festas aqui. Bem tranquilo. Vamos fechar. É isso aí, gente. Um terreno, como eu falei, de mais de 370 metros quadrados. A casa, 160 metros. Com piscina. Móveis sob medida, ficam na casa. Casa pronta. Só trazer as suas coisas e vir desfrutar de uma casa no centro. Mas, ao mesmo tempo, é numa rua paralela aqui. Que não tem muito movimento, então é mais tranquilo. Perto do mercado, farmácia, supermercado, padaria. Tudo que você precisar, essa casa tá próximo. Então, se você ficou interessado, pode entrar em contato com a gente. Agende uma visita. E venha fazer um excelente negócio, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, seja notificado pelo YouTube toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Temos casas, apartamentos aqui na Cidade de Maravilha, lotes, além das chacras e sítios lindíssimos que a gente traz toda semana aqui no canal. Eu sou o Luciano Corretor e apresentador do canal do YouTube do Campo Imobiliário. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.